O Landim seria vaidoso ou arrogante? É vaidoso. Eu acho que é vaidoso. Muita gente acha arrogante. O torcedor acha ele arrogante. Eu não percebo a questão da arrogância. Eu percebo ele sendo muito vaidoso. Às vezes a vaidade dele é tanta que ele não se preocupa com o próprio Flamengo e com o torcedor do Flamengo. E aí o que eu acho que ele é vaidoso é que o Jorge Jesus vacilou quando saiu e aí vacilou mesmo. Mas o Landim, o Flamengo já teve oportunidades para contratar o Jorge Jesus e parece que brinca. Vou contratar, vai lá e traz outro. Vou contratar, vai lá e traz outro. Português. E aí o que acontece? O Jorge Jesus veio aqui e teve aquele episódio com o Renato Maurício Prado. Aquela situação toda lá do jantar. Aquilo ali magoou a diretoria do Flamengo. Então eu acho que isso aí tem uma situação meio estranha. mas o que acontece? Na mesma hora que começa a se falar de Jorge Jesus sai a notícia também lá e foi o Bruno Andrade do UOL se não me engano, né? Que o Flamengo já estaria encaminhando o Tite. Não sei se foi ele mas foi no UOL, eu vi no UOL. Já teria conversado com o Tite. O Flamengo já está encaminhado com o Tite. Que o Tite só... Aí me passaram a informação aqui, ô garotinho. Uma pessoa de dentro da diretoria não é da pasta de futebol. Um detalhe, o Tite continua morando aqui na Lúcia Costa. Continua no Rio de Janeiro com toda a família. Ou seja, não teria... Seria muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí essa pessoa que é de dentro do Flamengo influente falou pra mim. Perguntaram se ele pegava o Flamengo na quinta-feira arrumava, tinha um treino, dois não tinha responsabilidade de nada e fazia a final. E o Tite não aceitou. O Tite não queria vir antes da final. Porque ia cair na conta dele se perde. É risco. Cair na conta, se ganha campeão se perde. E também poderia ser chamado de antiético te desempregou o cara na hora da... Não é? Da final. E aí entra em outros 500, garotinho. do amadorismo do Flamengo. Como que o Flamengo deixa... A diretoria do Flamengo deixa transparecer que vai contratar o Tite que tá de olho em outros nomes com o cara ainda no comando na véspera de uma final. Qual a motivação do Sampaoli de ir pra uma final sabendo que vai ser demitido? Isso é amadorismo total. Aí começa a questão dos vazamentos. Né? Eu acho tudo muito estranho, né? A questão de vazamento. Gostou desse corte? Agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like, compartilhe e ative o sininho. Aí você sabe de tudo do Cheguei Podcast. O podcast do garotinho.